Gente bonita, graça e paz, uma grande alegria poder me encontrar com você nesta quinta-feira, especialmente para celebrar este mês de maio, mês da família, o mês em que nós relembramos a experiência de John Wesley, seu coração estranhamente aquecido, mas também no próximo domingo nós celebramos o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo e a palavra do Senhor em Atos 2, capítulo 1, versículo 1 diz assim, Atos 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu como um som, um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e passou cada um e pousou sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que as falassem e lá no versículo 11 diz, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpretavam uns aos outros, que isto quer dizer? Quando o Espírito Santo é derramado sobre o colégio apostólico, quando os discípulos começam a pregar este fenômeno de Atos 2, não é a glossolália, o dom de línguas estranhas, mas foi um dom em que ao ser derramado, os discípulos começaram a pregar e anunciar a palavra do Senhor de maneira que cada um estava entendendo na sua língua materna aquilo que o Senhor estava revelando. Aquela comunidade ficou atônita, ficou perplexa, mas hoje eu gostaria de falar sobre a nossa, a importância de cada um de nós falar sobre as grandezas do amor de Deus. Nós precisamos transmitir o que Deus está fazendo no meio do seu povo. Cada um de nós terá uma linguagem, uma forma diferente de comunicar isto. Alguns dias atrás eu recebi uma carta vinda pelo correio e era um convite. Há quanto tempo eu não recebo uma carta vinda pelo correio com um convite? Hoje nós recebemos um WhatsApp, um e-mail, hoje uma ligação, uma chamada de vídeo. Quantas coisas mudaram na nossa comunicação, mas há algo que não mudou. Deus continua agindo no meio do seu povo. A minha palavra para nós nesta semana é que em primeiro lugar aconteça de fato um Pentecostes em nossas vidas. Um avivamento na nossa fé, na nossa espiritualidade, na nossa alegria de servir ao Senhor, mas que também haja um avivamento na nossa comunicação, na nossa capacidade de testemunhar o que Deus está fazendo no meio de nós e através de nós. Aquelas pessoas ficaram impactadas com aquela manifestação espiritual, ficaram impactadas com aquele barulho, com aquele vento, mas muito mais do que isso. Ficaram impactados porque conseguiram, na sua língua materna, entender sobre as grandezas de Deus. Quero convidar você a orar ao Senhor, a pedir que o Espírito Santo se manifeste em sua vida e que você tenha dons do Espírito, que sejam das línguas estranhas ou das línguas internacionais, a dons de cura, de visão, de revelação, de profecia, o dom da contribuição, o exercício da generosidade, que você possa experimentar um avivamento na sua vida, mas especialmente que você possa comunicar as grandezas do amor de Deus para quem está perto de você. Existem pessoas que estão morrendo, e não estou falando fisicamente, estão morrendo espiritualmente, pessoas que estão perdidas neste mundo, pessoas sem perspectivas e sem esperança. Você pode ser um canal de bênção e de comunicação das grandezas do amor de Deus. Que neste final de semana, um grande avivamento aconteça na sua vida, na sua fé, que seja batizado com os dons do Espírito, que seja usado e usada para falar das grandezas do amor de Deus. Deus te abençoe. Eu estou orando pela sua vida. Vamos orar. Em nome de Jesus, eu quero orar pela vida desta pessoa que está comigo, e que ela possa receber o dom do Espírito Santo, e que ela possa falar em línguas, sejam elas línguas internacionais, ou sejam elas línguas estranhas, mas que ela possa, na sua língua e na sua forma, comunicar a grandeza do amor de Deus, de um Deus que é soberano, e que tem feito coisas extraordinárias no meio de nós. Nós oramos, intercedemos e abençoamos, e fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que este domingo de Pentecostes seja um domingo de avivamento na nossa vida, na nossa fé e na nossa experiência com o Senhor. Oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa e sua família. E que no próximo domingo você esteja na casa do Senhor e celebre o Pentecostes na sua vida. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.